Venenosa, ei, é violo que cobra casca-péu, seu veneno, eu, 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 eu Hoje é sexta-feira! Ah não, hoje é quinta, hoje é... Ah, eu tinha certeza que hoje é sexta-feira Você jura que você achava que hoje era sexta-feira, Carol? Eu achava, preparei a vitrola venenosa, fiz tudo, gente Resumo, gente, dá boa tarde pro povo, rapidinho Boa tarde Você bugou, né? Roda a linha Boa tarde, Gil, tudo bem com você? Boa tarde, voltamos à realidade, quinta-feira, famosa vestra de sexta Que mamãozão, né? Mas o nosso mamão daqui é maior, aquele que veio aqui A gente trouxe aqui no estúdio, uma vez a gente pesou, eu não lembro quanto que pesava aquele mamão Acho que uns 12 12, 13 quilos? Eu não lembro, sei que foi que a gente fez Eu acho que... 8? Ah não, não sei Ah, o nosso mamão aqui é maior Eu gosto de mamão com aquele creme de papai com cassis Nossa, que rico Eu gosto de doce de mamão É só bater o mamão com sorvete e creme Que delícia Vou cobrar de você nos restaurantes, você vai lá e faz na sua casa Tá bom Vamos seguir aqui, porque... Por que que bugou? Bugou sabe por quê? Quanto tempo você demora pra responder uma mensagem no Instagram? Alguém te manda uma mensagem e você demora quanto tempo? Você? Ah, eu já cheguei a demorar aí uma semaninha, às vezes Porque às vezes eu vou olhar os directs, tem muito Fica lá um monte E aí eu pego o sabadão assim, sento lá em casa, vou lá dar uma lida e respondo E tenta responder todo mundo Mas assim, uma semaninha, às vezes no dia seguinte, às vezes no mesmo dia à noite Pois é, e você que tá nos assistindo, quanto tempo você demoraria? Eu também, às vezes o que acontece no WhatsApp, eu tento não abrir a mensagem se eu não puder responder nesse momento Porque a pessoa vai ficar decepcionada, né? É, visualiza, você não responde, eu deixo o verdinho daí no final E às vezes cai lá no limbo das respostas não, das perguntas não respondidas lá no final do meu WhatsApp E aí eu não vejo Pois é, a gente vai mostrar um famoso que demorou um pouquinho para responder o amigo Em 2019, atenção para as datas, 2019 o Chai Suede fez um convite para o Whindersson Nunes Para que eles fossem treinar boxe juntos Em 2000 e? 19 Tá Sabe o que aconteceu? Hã? O humorista respondeu agora, em 2021 Há dois anos para responder um direct Mostra aí, gente, mostra o post Olha lá O Chai mandou Maninho, tá morando de sampa? Vamos treinar, tô sabendo que tá firme no boxe Bora, abraço 16 de julho de 2019 Aí ontem, né? Olha lá, 13h20 Tô sim, mano Foi mal, tava dormindo Acordei agora É um pequeno soninho, assim Ah lá, o povo tá mandando um WhatsApp cobrando sua resposta Responde o dia A gente ficou dormindo dois anos Dois anos dormindo É assim, aquele, sabe quando você deita um pouquinho e fala assim Ah, vou dormir, mas não vou colocar o alarme? Não, e aí o Chai respondeu, né? Ah, dois aninhos de atraso, nós tá bem Vamos nessa, pô O Chai ainda tá treinando? Tá treinando, tá esperando Eu acho que tá esperando pra treinar Às vezes o pessoal, assim O personal dele fala Ô Chai, e aí, cara? Você me contratou? Eu não tô... Não, tô esperando o Whindersson Eu também, eu tô esperando o Whindersson pra começar a treinar Mas se você mandar um direct pra mim ou pra Carol A gente promete que vai responder hoje Mas pra isso, siga-nos no carol.romanini Carol.romanini Ou não, e você pode seguir também Giuliano Marcos, tudo junto Giuliano com G e Marcos Segue a gente lá que a gente vai responder os directs Vai ficar feliz demais de ter você juntinho com a gente Isso mesmo Bom, eu posso ter uma dica agora É para quem trabalha com unhas, cabelos, maquiagem Pessoa que tá interessada em se profissionalizar E para quem não trabalha e quer, de repente, ter uma profissão nova Então É minha dica agora Presta atenção, tá? É Peraí que eu tenho que tirar o óculos Sabe o que eu faço? Não é pra treinar a bóxia Claro que eu caí Não é pra treinar a bóxia É outro tipo de treinamento É, gente Ele vai responder Depois ele vai responder Vamos responder Vamos responder 2,40 agora, ó E sabe quem tá viciado em videogame? Quem? Antônio Fagundes O Mejenga Ele mesmo, gente Eu achei tão bonitinho Porque ele postou um vídeo ontem Ele já tinha assumido Ele jogou que é Atari? Não, claro que não Eu acho que é Não é Free Fire? Eu acho que é De lutinha De lutinha não De papapapapa De tiro Não entendo muito de games Mas ele diz que é viciado Ele tem 72 anos E ele compartilhou um vídeo muito bonitinho ontem Mostrando o exato momento em que ele morre Que ele perde uma partida Veja Não, veja que classe De Antônio Fagundes Morri Morri Eu achei muito bonitinho ele Muito pleno Fado sensato Eu tô esperando Você gosta de todo mundo Gente, o exato Porque ele morreu Ele tá aqui Com a emoção de um Ele tá aqui Morri Morri Ele é muito delicado Eu acho Muito bonito Fagundão Sensível Para de ser vejoso Do Antônio Fagundes Como é que você morreria Numa partida de Free Fire? Ah, morri Eu morri Gente Ah, não acredito Ah, já o Antônio Fagundes Morri Ah, eu achei Poético Até na hora de morrer Poético Na hora de morrer Gente Você me xipou com o Antônio Fagundes? Morri Idade parecida Claro que não Ele tem 72 Eu gosto de Não, não tem nada contra Não tem nada 10, 12 anos de diferença Nada De que 10, 12 São 45 anos de diferença Tá ruim de conta, hein Tem 10 Vai ser meu avô Não sei se você Xipa, Carol E Fagundes Mas a gente quer saber Se você xipa um outro casal Pode rodar Bom A Sertaneja Simone Virou conselheira amorosa É, a Simone Que é bom lembrar É a coleguinha Que permanece casada Porque a Simária Tá solteira Senão vai ser conselheira É que nem coach Cidadão teve um monte de fracasso Na vida E vira coach Pra ensinar alguém A ter sucesso É, o cara chega Não que tem problema Gente A pessoa andar de ônibus Eu ando de busão Não tem problema Mas a pessoa que fala De vida Como enriquecer Chega de busão Não tem jeito Não, não tem Ou a pessoa que quer ensinar A emagrecer é gorda Não tem Não tem problema O cidadão tá lá E fala assim Porém Traz o amor de volta Em sete dias Ele tá sozinho Aham, casou quatro vezes Por exemplo Não dá Não dá, não vai Ou dá, né De repente tem muita experiência Por isso que vai falar, né E essa coisa de amarração Você acredita nisso? Do quê? De amarração? É Não, não acredito não Você quer trazer em sete dias? Não, não acredito Não acredito Eu acho que tem que Até maldade que faz Mas acaba voltando pra gente Eu nem acho Daí não vale a pena Mas nesse caso A Simone não tá fazendo Nada de amarração assim não Não, 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 gente É até bonitinho Esse momento é fofo Porque quando a gente fala Da Simone a gente já imagina A zoeira É porque os conselhos dela Não funcionam muito não A irmã Você acabou de se parar Mas gente Eu super tipo o casal O Cacá Diniz e a Simone Eu acho uma graça Os dois juntos E ela sim Reuniu alguns conselhos amorosos Lá no canal dela do Youtube Daí a pergunta dessa vez Foi a seguinte Como manter a chama do amor? Quer ouvir? Ah, eu quero saber Porque às vezes bate um vento Não pode apagar a chama do amor Para, meu amigo Para, meu amigo Você tá fazendo Presta atenção Que é sério O recadinho da Simone Eu acho que vale a pena ouvir Vai É o seguinte O conselho para deixar o amor de vocês Sempre vivo Sempre tranquilo Feliz É respeito É amor É acordo É Deus Primeiro tem que ter Deus Se não tiver Deus Aí é amor O negócio começa a desandar Você pode até ir Mas é o seguinte Se tem um segredo Para relacionamento Ficar firme e forte É quando você tem a fé A fé é algo muito importante Porque daí os dois Quando vai buscar junto Quando o negócio tá meio Pra lá A fé faz com que o amor Viva novamente nos corações E aí você vai juntar o resto O amor, o respeito A dedicação E etc E aí vai E acontece Entendeu? É muito importante Você juntar Esse combozinho aí Que eu ensinei a você Para que vocês Fiquem felizes Para sempre Tá vendo? Simone não é só zoeira Simone também dá dicas De amor Mas tem gente Que não tá nem aí Para essa dica da Simone Ó Quer ver? Carol também tem muita experiência com isso Por conta dos Tantos pagodeiros da vida Quer ver? Vou abrir uma frase aqui Não vou colocar na tela não Só que eu tenho que selecionar Sua história Você tem alguma dúvida amorosa? Você tá precisando de algo? Quer te dar alguma dúvida? Mande agora a pergunta Que eu vou fazer ao vivo Pra Carol Romanini E ela vai tirar sua dúvida Tá? Mamãe Carol Temos agora O quadro Venerosa do amor Manda pra mim 9921-0893 Você tem algum problema afetivo? Você quer tirar alguma dúvida? Você quer saber se ele te quer? Ele fez alguma coisa Você quer saber se ele gosta de você? Manda sua pergunta agora 9921-0893 Você vai ser respondido por Venenosa do amor Olha o rostinho dessa mulher Uma mulher que conheceu o amor muito cedo E de lá pra cá Foram várias vezes apaixonadas Até hoje ela busca o amor real Mas Ela tem a receita Eu já achei Tá doido? Já achou? Não Que busca? Eu não tô buscando nada não Tô buscando nem o balde que eu joguei Manda sua pergunta 9921-0893 Carol Meu nome é Andréia Oi Andréia Estou casada há 12 anos Oi E meu marido não me procura mais Ué, mas vocês estão brincando de esconde-esconde? Como é que eu faço para resolver esse problema, Carol? Andréia, é o seguinte Eu acho que você deveria procurar outro Você quer que eu fale a verdade? Vou falar a verdade Andréia, eu acho que você deveria se dedicar um pouco mais a esse relacionamento Tentar Depois, se ele não quiser mais você Tudo bem Sei lá, compra uma lingerie Põe umas velas pela casa Mas assim Apaga antes de dormir Carol Como esquecer a crush depois de 5 anos sem superar o fim do relacionamento? Olha, eu acho que é melhor você arrumar outra crush Eu acho que seria melhor você encontrar outra pessoa Porque a gente pode encontrar um amor que tá ali na esquina Mas se você não conseguir, a terapia é uma saída Suspeito que estou levando chifre do meu namorado Quais são os sinais que ele pode dar de que isso está acontecendo, Carol? Bom, os sinais que ele pode dar de que está acontecendo É que ele fica muito tempo no celular Ele leva o aparelho para o banheiro Ele fala que vai, por exemplo Sei lá, vai sair, vai jogar bola O jogo é às sete, ele volta duas e meia da manhã Isso são sinais Isso são sinais Consumibilidade De que ele realmente está fazendo alguma coisa errada Ó, a Deia tá perguntando o seguinte Como arrumar um boy decente, venenosa do amor? Ah, gente, isso é difícil mesmo Boy decente hoje em dia está muito complicado As pessoas estão em relacionamentos muito líquidos É o que a gente fala É tudo muito rápido Relacionamentos líquidos? É Eu tinha ouvido falar de relacionamentos tóxicos Líquidos não Podem ser tóxicos também Mas eles são líquidos, eles são rápidos Quando você vê, já evaporou Acabou Todo mundo é muito assim Então é difícil Mas não desista Geralmente na igreja Minha mãe já dizia Não adianta procurar boy no bar, na boate Na balada Que não resolve Que eles não estão por lá Pelo menos não os decentes E pra fechar aqui Carol, meu nome é Andréia E eu queria que você dissesse Como é o homem ideal? O homem ideal? Não existe, gente Porque a gente também não é ideal A gente é cheio de defeitos O homem ideal é aquela pessoa Que vai dividir com você Os seus dias Os seus problemas Vai ajudar você a pagar a conta Você vai ajudar a pagar a conta dele Vocês vão viver juntos São felizes E vocês O importante é isso Tem uma pergunta que chegou Aqui eu não vou dar o seu nome, minha amiga Mas por favor, Carol Leia a pergunta e responda a ela, por favor Leia a pergunta Boa tarde Faz três anos que meu marido não me procura Mas não quer separar E aí? Aquele que não faz Não faz da moita E aí, Carol? Nossa, é difícil, hein, amiga Deixa eu pensar Não te procura Mas não quer separar Mas você já perguntou pra ele Por que ele não te procura? Tem que perguntar Falar Cara, ó Três anos já Tamo aí Legal Porque quem não te procura Três anos Não quer te achar Carol, tá bombando no YouTube Que belíssimo, é que titanito A BN9 do amor Um quadro planejado aqui Com muita antecedência Muito organizado 99121-0893 Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui Olha lá, tá digitando essa pessoa Que falou Isso mesmo Ela falou Isso, mas quem te procura Não quer te achar Eu acho Não tem que conversar Eu acho que ela tem que tomar atitude Eu acho que ela tem que chegar e falar Ó, escuta Já perguntei Não fala nada Oi, Carol Estou vivendo um momento difícil Então vai você procurar alguém, amiga Sério Olha, ah, você vai ter que ajudar a Nathalie Uma outra Carol, estou vivendo um momento difícil Não superei meu ex-namorado E ele vai casar agora em setembro O que que eu faço? Nossa, Carol Imagina você tá lá Já e Giovanni Aquela música Estou casando É, mas o grande amor da minha vida é você É, mas nesse caso não Ele parece que superou É ela que não superou E agora? O que que ela faz? Difícil, hein? Bom, vamos fazer o seguinte Manda um direct pra mim no Instagram Que aí você A gente troca ideia A gente vai conversar, tomar uma Porque não tem jeito, gente Você precisa de terapia Já é hora Quanto tempo? 100? 5 anos já? Não 3 anos Ah, gente Estou chocada 3 anos? Ah, então É pra superar Sabe por quê? Vamos dar um exemplo da Nicole? Nicole Bounce Nicole Bounce O que aconteceu? Chegaram ao fim do relacionamento E ela tá decidida Que não volta mais Ela diz que não quer mais volta Não quer, perguntaram pra ela esses dias assim E aí, Nicole Será que não vale a pena Investir no relacionamento No casamento Voltar atrás Recuperar essa relação Ela disse que não tem volta O divórcio é irreversível A Nicole declarou Depois de se separar Que tá vivendo em paz Falou pra explicar Que muitas mulheres aí Estão vivendo exatamente Nessa mesma vida que ela De repente Conturbada Mas que as mulheres Merecem ser felizes Tá? E que as mulheres Precisam de construir Seus próprios sonhos Buscar amor próprio Não é fácil Ela falou Mas assim que se separaram Ele até Contou que o fim Do casamento Partiu dela A gente também Tem isso Gente Por ele Ele não teria Nunca separado Mas a gente tem que partir Também da gente O tchau Carol Tchau Obrigada Isso Aproveita Fala isso Seu marido Tá vendo Olha a Nicole Que tava lá Casada E aí ela decidiu Enfim Pronto Acabou Carol Tá acompanhando Youtube.com Barra balançar Já tive Inclusive Bati o olho Nossa Que lindo Mas eu tava sem óculos Depois Você não acredita Eu acredito sim Eu acredito que sim Que existe amor À primeira vista Mas que as vezes Não dá certo Por quê? Porque você precisa Conhecer a pessoa Pra esse relacionamento Dar certo As vezes é só Aquela química Que bateu Sei lá Uma vida de outro Um momento Eu acredito De repente Até de outra vida Esse amor E aí bateu Aquele olho Apaixonou Deu a química Rolou Nananana Mas no dia a dia Na segunda vista Não deu muito certo Aqui ó Tem uma pergunta aqui Que chegou Deixa eu ver o nome dela aqui É a Sandra Que tá perguntando O seguinte Adriana Perdão Adriana Como ter paciência Com o marido Carol Isso aí é difícil Sim É melhor Essa parte É muito difícil Gente Paciência É uma coisa Que a gente Vai desenvolvendo Ao longo do tempo Eu acho Você aprendendo A se relacionar Pedir pro outro Também Não te irritar Nas horas Que você está irritada Às vezes A paciência Você tem que contar Até dez Ou mil Ou sei lá Cem mil Pra você conseguir Ter essa paciência Com seu marido Ou então Falar pra ele assim Agora não consigo Deixa eu dar uma volta E depois a gente se fala Dá uma voltinha A pessoa pede pra não falar o nome Não vamos falar Ela fala assim Carol Estou casada há 21 anos Meu marido está impotente Há dois anos Por causa do diabetes Mas não quer separar O que eu faço? Olha gente Mas lembra da história Do amor Da história que o amor Ele é Nas horas Na saúde Na tristeza Na alegria Na doença Então a gente tem que estar juntos De repente Sabe o que você pode fazer? Comprar um brinquedinho Carol Todos os seus juntos Ué O que tem? Comprar um brinquedinho Vamos Última pergunta É muito boa Carol Peguei um short De uma calcinha Na bolsa do meu namorado Será que rolou uma traição? Ele disse que é do irmão dele Depende O irmão dele é transformista? É drag queen? Um short Trabalha na Leste e Oeste? Não tem problema Se ele faz isso Mas aí Tudo bem Mas aí Se ele não é Daí minha amiga Abre o olho Porque aí tem Não é normal Tem galinha ciscando Aí no seu terreiro Viu? Fica esperta Porque o negócio aí Não tá bom Gente Muito obrigada Pelas participações Tira o telefone Na mão do Juliano Porque tem muita gente De maneira Ele vai parar Gente A gente vai fazer outro dia É Vamos fazer mais Estamos aqui Para responder também Gente Nós somos sinceros Aqui nas nossas respostas Mas hoje é dia de TBT Tô bebendo todas E lembrando de você Mas chorando aqui Só tem um violão E eu vou mostrar Para vocês Um vídeo que a gente achou Na internet De Mayara e Maraíza Novinhas 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 Eu não vou falar pequenininhas Porque elas são pequenininhas Não eram crianças Mas há 21 anos São elas há 21 anos ali? São elas agora Lógico Mas esse vídeo Gente Elas se apresentaram lá No Estrelas do Sertanejo No programa Terra Nativa Que era apresentado Pelo Guilherme Santiago Aquela do A Band A Band E você quer ver o vídeo Você não vai acreditar São elas? Há quantos anos? Há 21 Lá na Comecei da década de 2000 Isso Quer ver? Roda aí para a gente matar a saudade Dias de TNT Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher para pescar Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher para pescar Será que na beira do rio Não é um lugar seguro E a mulher não tem costume E tem medo do escuro Ou é a tal da desculpa Que o carro já vai lotado Ou por que diz que vai pescar E vaga para outro lado Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher para pescar Por que mulher não sabe pescar Será que é isso? Ah, não sei Tem muita mulher que pesca muito bem Que domina a vara, o azol Tem muita mulher que é boa na pesca Tem sim Matouça Quantos anos tem ali, Mayara e Maraísa? Ah, hoje elas tem uns 18 anos Mais ou menos É, tem 40 hoje 30 e poucos Ah, 30 e poucos Mas se for 20 anos atrás Não tem 18 Deixa eu fazer minhas coisas do jeito que eu gosto Traz uma calculadora Eu estou achando que elas eram menores de idade Traz uma calculadora Porque 21 anos depois Não sei, a Maraísa Ela é mais nova que a Mayara Sabia, não? A Maraísa é mais nova Não, elas são gêmeas Estou te zoando Uma nasceu primeiro São gêmeas Eu estou ficando louco, gente Tá, eu sou louco? Eu estou louco? Eu sou louco? Hoje eu tenho uma brincadeira? Não, eu sou louco É porque a gente sempre mata a saudade das novelas E hoje a gente resolveu fazer um pouco diferente Para você também matar a saudade com a gente Hoje a gente vai mostrar um trechinho de um programa Mas qual é esse programa? Vamos ver se as pessoas se lembram desse programa Mas qual é esse programa? Não fala Mas qual é o programa? Não fala Eu quero que a pessoa de casa fale Eu quero que você aí de casa fale Uma pessoa vai mostrar um trecho Um trechinho bem pequenininho E você vê aí o que você achou E você já aproveita para matar a saudade Qual é o nome desse quadro, desse programa? Quer ver? Mas vamos lá 99210893 Semana mensagem com o nome desse programa Calma, você me segura Quem está ali, Silvio? Qual é a música? Está ali a... A Ebi A Patrícia Marques A Patrícia Marques E quem é que ela lhe deu? Esqueci o nome dela Babi Babi Eu contratei a Babi para fazer o programa livre Mas não deu certo Mas quer ver um pedacinho? Um trecho? Vamos rodar esse trecho? Roda o trecho Eu quero voltar e mexer Não mexe nada Coisas acontecem Como era bom Minopausa Como era boa Como era bom o meu tempo É, para baixo, tudo Quando você tinha força Não vai ser nada mais? Não vai ser nada O dia de vocês vai chegar também Paga para ela Mil cruzados É, Gilberto Mas vou te mostrar É importante dizer Que você gostou Qualquer coisa do programa Essa é uma versão E aquela outra É uma versão Que eu apresentei Depois, mais velho Essa daí Que a gente está vendo agora 1980 É alguma coisa E a outra Aquela foto lá Já nos anos 2000 Está bombando aqui Pode dividir a tela Dividir a tela Dividir a tela Dividir Quem? Ali está travado Mas aqui não está travado Qual seria esse programa Apresentado por Cici Por muitos Por que não está funcionando ali? Lá está indo, Silvio Está indo Está não Não está Travou lá E aqui não travou Está bombando Olha, gente Parece que não está bombando ali Mas está bombando Cadê? Aqui está Aqui está falando aqui Qual é a música Está travado É trem da alegria? Não, é trem da alegria É aquele grupo Passa ou repasse Não é passa ou repasse Em nome do amor? Não é em nome do amor Domingo no parque? Não é domingo Ai, gostava Topa tudo por chuveiro? Não, não, não Por dinheiro, né? Por dinheiro, no caso É Domingo legal? Não é domingo legal É que tem muita gente Não é o nome dos conjuntos Que aparecem aí Não é o nome do programa Não é o nome do Agora está todo mundo ali Qual é a música? Qual é a música? Qual é a música? E vamos lá Três notas Qual é a música? Qual é a música? É isso aí, gente Qual é a música? Você achou que alguém Não ia saber isso? Ah, não sei Estou brincando Não pode brincar? Quando é difícil Fala que é difícil Quando é fácil Fala que é fácil Eu não sei Ah, esse programa é legal demais É muito legal E você viu que agora Que o Silvio Santos Não está podendo gravar É muito legal Ele está repetindo Programas antigos Então, as pessoas Estão matando saudades Eu amava isso Você viu a nota Lembra que era a nota de plástico Que ele dava? Mil cruzeios Dá pra ela ali Mil cruzeios Aquela ali eu fiz O Afonso Niu É mesmo? É verdade? O Faro não está nessa formação Do dominó aí, será? O Faro não era polegar, gente? Não, o Faro era dominó Era dominó Não, aquele ali é o Afonso Esse aqui é o que eu gostava O Niu O Niu Olha, gente O Trem da Alegria Que é o Luciano Que é a Vanessa O Guguzinho ali, né? O Guguzinho O Guguzinho Vamos seguir aqui Agora, o Quem Lembra 2 Olha pra você também Matar saudades Deste quadro Qual seria este quadro? Ô, louco, meu Põe aí na tela Como chamava esse quadro aí? Ah, eu lembro Deixa você ficar Se tem que adivinhar Eu lembro fácil É? Se assistia todo domingo de tarde Olha lá Gente, põe, vai O Michael Jackson Capotou Gente, como é que O tempo passa O tempo voa Mas a poupança Bomerindus Continua numa boa É a poupança Bomerindus Lembra Que a gente ficava louco Por aqueles porquinhos De plástico Os cofrezinhos Que eles davam No Bomerindo, gente? Como é que chamava Esse quadro Que o grande Fausto Silva apresentava? Como era o nome Deste quadro? Ô, louco, meu Ô, louco, meu Ô, louco Não fala Às vezes a pessoa não viu Às vezes a pessoa não viu O que tava ali Piscou bem na hora Se piscou não viu Qual era o quadro, gente? Como chamava esse quadro aí? Gincana do Faustão Gincana do Faustão Não, 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 não era Divida a tela, presunto Não era gincana do Faustão Tava tudo por dinheiro Não, se gostando Tinha até uma gincana dessas Não é, não Tinha, mas não é Inclusive era um parque grande Lá dentro do próprio SBT Que eles faziam, né? Ah lá Olha o povo ali Sabia, não? Sabia, não? Olimpíadas do Faustão Do Faustão Olimpíadas do Faustão Falou que ia voltar uma época, né? Falou, mas não deu certo, né? Não sei se a pandemia veio E aí acabou dificultando A gente podia lançar As Olimpíadas da Venenosa A gente vai anotando hoje Aproveita A próxima a gente pode fazer A próxima a gente pode fazer Quer ver? Vamos ver o próximo quadro Se você sabe Se você lembra E, né? Ele começou esse quadro Com pessoas não famosas E aí esse quadro aí É com a Xuxa na casa dela Quer ver? Ah, depois ele fez com famosa É Essa foto Não sei se isso Gugura Gugu Tô aqui, ó Na barriga da mãe Ele pediu É aqui na barriga Olha lá eu Ele pediu uma foto da Xuxa pequena Bebezinho Como é que chama esse quadro? Você tá na foto Tá na barriga ou não? Tô, tá lá Tá lá na barriga Você não vai jantar comigo Porque você não acertou Saudades do Gugu, gente Olha a camisa Depois de me convidar Você não vai jantar Valeu essa foto Não valeu? Valeu Ganhou Valeu Valeu, valeu Ganhou vários presentes Como chamava esse quadro? Juliano Marcos Ah, tá todo mundo acertando Até porque Nos inspiramos E já disse aqui A gente se inspirou nesse quadro Pra fazer um quadro Que fez muito sucesso Nosso balanço E que a gente só tirou do ar Nesse período de pandemia Porque é difícil Não podia ir Mas assim que passar essa doideira toda Voltaremos com o quadro Inspirado em Gugu na minha casa Eu gostei desse aqui Que aqui chamava Juliano na minha casa Porque eu não amo Juliano Gente Se fosse o Guguzinho do Bermas Adorei Essa aqui, ó Falou que Ah, apagou Ela falou Gugu na minha casa Acho que ela foi colocar E daí o corretor Google na minha casa É É isso aí mesmo, amiga Gugu na minha casa Juliano na minha casa Imagina, gente Chegando na casa das pessoas Podia fazer, né Depois que acabasse essa pandemia Podia, a gente podia fazer, né Podia O Ari queria levar o Guguzinho Pra casa dele Mas assim, diferente Guguzinho na minha casa Gente Ó, mataram saudades O Ari falou que o Guguzinho Que é participante Não vai mais Participou do Nossa entrevista Na hora da Venenosa O Ari falou assim Nossa, é o filho que eu não tive Ele gosta muito do Guguzinho O Guguzinho é muito legal Aliás, foi mais que de sabadão A partir da Uma e meia da tarde Tá, a partir de agora Novo horário Uma e meia da tarde Porque a uma da tarde Vai ter a batalha de receita Já, já a gente vai falar Inclusive desse assunto Ah, vai falar? Vai falar Vai estrear agora, né Vamos pro intervalo? Eu sou super ansiosa, gente Vamos pro intervalo rapidinho Não vai embora hoje Porque hoje a gente continua Que tem um montão de coisas No segundo bloco Pra gente se divertir Tem? O Juliano achava O Juliano achava Que ele ia embora, gente Mas ele não vai Ele vai ficar aqui A gente vai responder mais dúvidas Essa Venenosa do amor, tá? A gente vai falar Com seu marido No seu relacionamento Você quer encontrar o amor verdadeiro? Carol vai te ajudar Com a experiência De quem já namorou mais que Gretchen Já casou mais que Fábio Júnior Carol Romanini Te ajuda A encontrar o amor Aqui na Rio Já já eu volto Depois do intervalo Gente, eu quero contar pra vocês Que eu tô super, super animada E ansiosa com essa novidade aqui da RIC, tá? Dia 11 de setembro, sabadão Vai estrear um super reality show Feito aqui por nós Aqui pelo Paraná É, você vai conhecer Um reality 100% paranaense A grande batalha de receitas Vai reunir 12 times Disputando na cozinha Com as suas receitas De família Que legal, né? Vai ter muita treta Vai ter emoção Vai ter diversão Tudo o que você gosta Dentro de um reality Ainda comida boa, né? Ele será apresentado Pela Thaís Beleze Pelo meu amigo Bruno Previde Ele mesmo Não sei vocês Mas eu quero logo ver a estreia Que olha Chega da água na boca Então não esquece Em estreia é sábado Dia 11 de setembro Uma da tarde Aqui na telinha da RIC Record TV É a grande batalha de receitas Imperdível Pra você sentar na sala Assistir com a família É pra lacrar Gente, tava, tava Que tava, que tava Enroscada Essa mansão Foi perdida Venderam? Venderam a mansão Gente, sabe onde o Gugu Foi visitar a Xuxa aí Na mansão? A antiga Casa Rosa Isso Ela botou a venda, ó É um cascão É uma casa gigante, né? E agora ela conseguiu vender Será que foi porque O Domingo Espetacular Fez uma matéria? Pode ser Porque, ó Que que é a exposição maior que essa? Não tem A Carol, lindona Esteve lá na mansão E a gente vai mostrar um trecho dessa matéria Quando ela foi visitar a Rainha dos Baixinhos Vamos ver, olha aí Tcharam Olha só Que lugar incrível A gente tá aqui hoje Visitando essa casa maravilhosa Olha isso aqui, gente Os passarinhos cantam Você tem uma orquestra da natureza Presente o tempo todo Dentro dessa casa Olha que maravilha Olha que legal, meninas A gente tá no lugar que Segundo a Xuxa é a parte preferida da casa dela A piscina Ali você tem uma quadra de vôlei de areia A Sasha Que ela sempre jogou vôlei no Flamengo Ela foi federada É Olha só o jardim As palmeiras O tamanho das plantas Isso eu acho tão legal A jardinagem Porque o jardim conta muito também O tempo da casa A história da casa A energia da casa Quando eu cheguei aqui Eu pedi pra fazer esse viveiro E eu cheguei e tinha uma piscina ali Eu falei Por que vocês fizeram uma piscina? Eu falei Não, senhora Pra poder botar as árvores Tem que ter um tamanho Então é como se fosse uma piscina Aquilo ali Pra poder ver raízes descerem As árvores subirem E tudo Eu fiquei bastante assustada Quando eu vi que tinha uma piscina No meio da sala Mas não era Era o viveiro que eu tinha pedido Você teve Você deve ter um acervo maravilhoso Com as suas roupas Eu tive Eu tive O que você fez com o teu acervo? A coisa quebrou Rebentou Se deteriorou Por causa do tecido As roupas da Xuxa Você descia daquela nave Com cada coisa Mais sensacional Que a outra Eu não repetia Tinha Eu tive por muito tempo Um acervo bem grande Hoje eu tenho uma coisa menor Tem um apartamento Onde a gente guarda Umas coisas Roupas de paquitas Roupas de shows E tal E aqui embaixo Na casa A gente tem Como se fosse A mesma coisa Que tem construído a casa Tem embaixo Um segmento Que eu também boto Roupas Sapatos Tudo lá embaixo Então na realidade O que mais tem ainda É a roupa e coisa Pelo fato De a gente saber O quanto precisa Quer entrar na água Hein, Dana Mostra pra ela O que a gente gosta Mostra Mostra O que a gente gosta Ai, gente Achei linda A mansão Maravilhosa Os passarinhos Ia fazer uma proposta Hoje Mas não vai dar mais tempo, né? Ah, não dá Já vendeu Já vendeu Já era Quem comprou? É uma cantora Não muito conhecida Mas comprou Imagina, gente Comprar a mansão da Xuxa E se eu pudesse Comprar a mansão E ficar só na parte da piscina Já tava bom já Imagina quanto você vai gastar Pra manter Você vai ter que ter pelo menos aí Pelo que eu vi Uns 10 empregados Sim Lógico Só de piscina ali, gente Uns 3 piscineiros Pra cuidar de jardim Pra limpar Imagina Imagina E tirar os potos Você viu o que ela falou Que lá embaixo O tamanho da casa toda Ela tem embaixo De Só de guarda-roupa Pra guardar essas coisas Das paquitas Show Roupa de show Imagina, gente O tamanho dessa casa Falando em roupa Queria agradecer Aqui a Cleo Que mandou uma mensagem Perguntando Sim, isso aqui É um macacão Que eu estou usando Pra que você era vestido Um macacão Um macacão Isso que está linda Maravilhosa É da Rery Gente, Rery Que é uma loja lindíssima Que tem vários tamanhos Pra nós também Voluptuosas Lá no Catuaí Não vou levar a Catuaí Mas no Catuaí Você fala com a Renata Ela dá um descontão Pra você Eu garanto Pertinho do cinema ali, tá? Rery no Catuaí Beijo, Renata 3 e 14 921-0893 Mande as suas dúvidas agora Conseguirá responder Para amorosos Carol Vou tentar escapar Se você for solteiro E você for solteiro Ela mesma É uma insegurança Que ela tem com ela Não é você Ela vai trair você Se ela largar de você Ela vai trair o próximo E ela vai trair a próxima E a vida inteira Ela vai trair Se ela não se tratar Então não é você o problema Ela pode até te amar Mas ela não se ama E por isso Ela fica nessa De pulação de cerca Sem parar Magoei alguém aqui no estúdio? Alguém na suíte Com essa conversa? Hum, tá bom Espero ter respondido a pergunta Carol Uma perguntinha que vem aqui Da Rose Existe uma receita Para encontrar O homem ideal? Não tem Não tenho sorte no amor Quero que você me ajude Não existe Realmente É difícil encontrar Porque a pessoa ideal Ela não existe Quando a gente idealiza alguém A gente imagina alguém Que não é real E essa pessoa Não tem defeito Essa pessoa Ela não tem problemas Ela é perfeita E a gente mulher Tem essa mania Porque a gente aprendeu Com o conto de fada Que a gente vai achar Príncipe encantado Não existe Príncipe encantado Não existe Homem ideal não existe Existe homem real Assim como a gente Também não é ideal Então a gente precisa Olhar as pessoas Como elas são Tem defeito Que você não vai aceitar Sei lá Ele é canalha Ele é Ele é bandido Ele sei lá O que ele é Você não aceita Ok Mas todo mundo tem defeitos Inclusive eu e você Então a gente não vai achar O homem ideal Carol estou de casamento marcado Mas ainda gosto da minha ex Cai forte Cai forte Pare agora Sim Agora Gosta da ex E está com casamento marcado Tem que repensar Porque nem a sua Mas a sua ex te largou Vocês estão juntos Será? Analise É assim Por que que vocês separaram? Como é que você vai Gostar da ex Casando com a próxima Nem você merece Muito menos A que você vai casar Não pode Repensa Sempre há tempo Se ainda não assinou o papel Se ainda não casou Dá tempo Cai fora Você acredita em alma gêmea? Acredito É a pergunta da Lúcia Que é do 5 A gente tem 34 Né? Alma gêmeas É Esses cursos de laboratório Também pelo amor de Deus Né? 34 Não sei Eu acho que tem Só que assim Às vezes a gente não vai ficar Com essa alma gêmea Ou às vezes a gente Acaba nem encontrando ela Aqui nesse mundo Nesse plano espiritual Mas eu acredito Que a gente tem assim Esse é o problema Mas não é uma só Acho que várias mesmo Carol Sou muito ciumento Ciumenta E isso atrapalha Todos os meus relacionamentos É Eli de Jacarezinho Atrapalha Toda pessoa é muito ciumenta Né? Eli Vou te falar uma coisa Também sou amiga Sofro com isso Inclusive estou fazendo terapia Para tentar ser menos ciumenta Não é fácil Mas não pode A gente não pode Transferir para o outro Esse ciúme Você tem que ver Se ele está causando insegurança Se você ou seu ciúme É bobo Daí a gente realmente Acaba estragando O nosso relacionamento E para fechar aqui A Sueli do Hilda Mandarino Como é que eu consigo Colocar meu marido Para fazer alguma coisa em casa Eu tenho um monte de coisa Para fazer e ele chega E quer ficar deitada no sofá Não faz mais A hora que ele chegar Você fica deitada no sofá Você fica vendo televisão Fica vendo a hora da veranosa Não limpa nada Não lava nada Não lava as cuecas dele Deixa a louça suja Não faz mais nada Dá uns dois dias Para você ver Se ele não começa a fazer E se ele falar Nossa Ué Mas só eu que faço Aqui nessa casa Ó Nada adiu Tem mão Se ele não tiver Tudo bem Sei lá Agora se tiver mão Ele tem 20 segundos para acabar Não dá mais para a gente Fazer mão Tem uma que perguntou aqui Carol Estou apaixonada Por um homem casado Quer que eu faça Esse é um programa de família Não podemos falar disso A gente volta amanhã Amanhã teve trola venenosa E a gente tem uma pessoa Uma cantora Que vai vir aqui Ao vivo amanhã Para participar com a gente Da hora da venenosa Tá E volta amanhã Eu canto um legadinho Para o povo de Cornelio Pode ir gente Pode passar a tesoura Até amanhã Até amanhã Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa Um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Tchau 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 Tchau